E hoje é dia de almoçar aqui no Cookers Cozinha Criativa Vou conhecer um pouquinho aqui dos pratos do pessoal do Cookers E vamos ver o que eu vou provar hoje Vamos almoçar então? Simbora! Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Pra você que quer conhecer o Cookers, ele fica aqui na 412 Norte Bem na comercial, de frente pra rua aqui Não tem mistério, não tem problema pra achar Vem então experimentar aqui Porque eu acho que vai ser bom, hein? Segura então Vamos comer, vamos? E olha só quem veio almoçar comigo aqui hoje Beleza, galera? Como é que faz aí? Então aqui, fora de comer Se você gostou então de acompanhar mais essa dica de prata comigo É só deixar o seu joinha, o seu like Compartilha o vídeo também E não se esquece de se inscrever aqui no canal Tem muita dica de prata Muita experiência legal pra compartilhar aqui com você Te espero amanhã então Em mais um vídeo, mais um episódio Aqui comigo, Cristiano Prata Eat, travel, smile!